Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Dance of Cards, já estamos aqui de joguinho bonitinho, legalzinho Antes de começar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, vamos ver qual é que é desse jogo, infelizmente só tá em inglês, tá? Não tem em português, mas vamo lá Doremi, a audiência tá se juntando, só mais alguns minutos até que a gente comece o show Enquanto todos tão se sentando, aqui tá um pequeno joguinho de cartas Talvez você possa me ensinar como você joga pôquer do seu jeito Tá, vamo ver como que é pôquer Muito bem, vamo lá Você tem que seguir uma boa combinação de cartas, que chama a mão E é melhor do que, ser melhor do que a mão dos outros jogadores Quantas cartas você tem e qual é a sua melhor? Melhor é o Royal Flush Mas é muito raro, na maior parte do tempo você vai ter algo como um par Aqui é a lista das possíveis mãos Tá, beleza, perfeito, perfeito Vou jogar um pôquerzinho O jogo de pôquer consiste em vários estágios, chamados de streets, ruas Não lembro qual que é a tradução do final Num bagulho do pôquer Cada uma de acordo com a... Tá, 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 vamo bora Vamo bora, vamo bora, vamo bora Vamo bora Tá bom Tá Eu sei o básico de pôquer, mais ou menos Talvez, talvez não Mas vamo lá Ok Agora você... Tá, manda pra mim Vamo bora Cadê minhas cartas? Tá Primeira mão Eu sou o Martin? Tá, ele tem um 3 de copas Espera, não me fale Os jogadores não devem falar suas cartas Essa é a beleza do pôquer Você faz suas próprias decisões sem ter toda a informação Minha vez agora Aham Tá Aqui eu tenho 53.80 e não tenho uma chance de ganhar isso Tá, vamo chamar 50 Tá, é meu turno de novo É só um jogo de pôquer simples isso aqui? Não tem nada de mais não Aham Checar Tá Eu tenho 3 asas Tá, eu vou apostar Mano, eu vou Cara, eu vou apostar tudo, velho Vamo bora All-in 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 Ele tá falando que as... Tá Ele meteu o all-in também, velho Ele ganhou Calma Eu perdi Porra Ele tinha uma quadra, mano Ah, o cara cagão, velho Vai se fuder Eu perdi todo o meu dinheiro já E eu que tava ensinando ele, mano Sorte de principiante Tá, vamo lá Segunda mão Ahm Porra Tem muita coisa não, mano Mas, sei lá Check Tá 4, 5 Mano, não tem porra nenhuma, velho Check de novo Cara, não tem Merda nenhuma Deixa quieto, mano O cara é cagão, velho Na moral Perdi as duas Tá aí Bem-vindos ao show Meus Convidados Que estão aguardando tanto tempo Vocês estão prontos? Estão preparados para sorrir E serem maravilhados? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Entendi o que isso tem a ver com o jogo, mas tudo bem. Eu quero tirar a carça, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu vou tentar um aumento. Eu tenho que ir lá pedir um aumento. Tá. Tá me procurando diretor. Tá, 2011. Aí está você. Tá, vambora. Que talentoso. Eu sei. Caralho, ele deu o meu ticket, mano. Que absurdo. Eu tenho que ganhar um ticket, mas eu vou ter que pagar alguma coisa, mano. Tá de sacanagem, mano. Jogar um pokerzinho. Jogar um pokerzinho. Não sei o cachorro, não sei o cachorro, né. O cachorro vai jogar com a gente, mano. Beleza. O cachorro fala, mano. Tá. Tá. Sei lá, mano. Talento. Talento. Tá. Tem um 2 e um 7. Os dois. Hum. Tá. O que que é? Ele quer que eu use o talento? O que é isso? Posso escolher uma carta. Para trocar? Por uma deles. Tá. Me dá essa aqui. Tá. Interessante, hein. Ahn. Posso usar o talento? Ahn. 7 TP. Cadê meu TP? Quanto TP eu tenho? Eu não... Tô procurando, mas eu não sei, velho. Tá. Hum. Me dá mais uma carta aí. Porra. Essa mão tá... Interessante, hein. Eu vou apostar, mano. Vou apostar mais 50. Tá. Chamou. Os dois chamaram, mano. Caralho, velho. Olha essa mão. Ahn. 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 Vamos apostar. Ahn. 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 Como assim? Ahn. Tomei no toba. Tá. Dividido. É empate. Tá tranquilo, mano. Ahn. 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 Que isso? 10,987. Eu vou apostar... Tá, cinquentinha, chamou, chamou, tá, é scriptado pra caralho isso daqui, eu subi mais cinquentinha. Tá, eu vou usar o talento, switcheru, não, mas daí eu vou ter que trocar um desses, não, 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 10, 9, 8, 7, 6, falta um cinquinho, mano, acho que só o 6 já dá, né. Tá, vamos apostar, chance de vitória, 79%, mano, chamou, os dois chamaram, muito bem, ganhamos 1050, velho. Tá, mano, interessante, velho, mas já tamo com muito tempo de jogo aqui, eu vou encerrar, tá, espero que vocês tenham curtido, não esquece de se inscrever, deixa aquele like, se não, na próxima nova live, valeu.